Ovo Ovo Lá no muro Ali no muro Em cima dele Ovo é o anti-danti É como em cliente-danti Recebeu o laço da Rainha O ovo está cheio Eu, chau, mim Quanto roxo, chau, chau E o ovo, tí De cacau Pessoalidade Ela foi por uma noca Não vivem as minhas idades Nem vivem as minhas idades Em cima dele O ovo Lá no muro Deixa-me mover-me Lá no muro Lá no muro Lá no muro O ovo não quebra Mesmo que ele caia A casca não racha Ele não desmaia Lá no muro O que ele não sabe É que se cair A casca não racha Casca vai partir E a mono Cidade Ela vai por uma toca E nem sequer Sentiu a vertigem Nossa Só quem já A lice não quer I shall be too late Obrigado.